Olha, pezinho inchado, vou mostrar a vocês as coisas que a gente comprou lá embaixo na feira, né? Ó, uma carnezinha de carneiro, só pra quem gosta. E aqui, minha gente, a carne daqui é desse jeito aqui, ó, fresquinha. Olha, comprei um quilo de sarapatel, vocês sabem que eu gosto de sarapatelzinho. Umas costelinhas de porco, poico dá no mesmo, ó. Espia, que delícia. Hein, pezinho inchado? Aqui, ó, um mocotó, que eu já vou preparar ele. E vou, gosto de comer ele de um dia pro outro. Comprei esse mocotó aqui, um mocotó inteiro. E aqui comprei pra cozinhar junto com o mocotó, tripa, bucho, e eu botei foieiro também aqui. Cadê o foieiro, hein? E aí? Acabou com o amor. E aí? E aí? Obrigado.